Tem alguma lição que as apostas esportivas podem te proporcionar que você dizia assim não, essa foi a maior lição que eu aprendi com as apostas? Que não tem jogo ganho e que não tem jogo perdido porque assim, cara eu tive jogos de perder times pagando 1,19 por exemplo, Atlético Mineiro e Patrocinense Atlético Mineiro ganhando 2x0 a odd caiu pra 1x1 e no segundo tempo a Patrocinense empatava então assim, esse jogo ficou muito marcado porque foi um dos jogos de transição pra minha abalou, né? abalou meu emocional, aquilo que eu falei no início cara, você tá jogando com a máquina, tô no cuidado apesar de ser muito frio e calculista eu me abalei e tipo assim, essa foi aqui essa lição aí essas lições e teve também essa do 8 mil que esse do 13 mil e dos 20 que eu ganhei os 30, foi suave mas essa do 8 tipo, você vê os times virando assim, tipo não, tá perdendo não, tá perdendo os times no segundo tempo perto de acabar os jogos não, tá perdido daqui a pouco os times tudo virando os times virando, virando então assim, tipo essas coisas aí que pra mim foi tipo, uma coisa muito que não tem perdido e não tem um ganho nem tão pouco ganho e dá pra trazer isso pra nossa vida pessoal também, né? isso de que existe um momento que a gente tem que ter uma certa desconfiança não pode confiar 100% e que a gente traz uma confiança no momento difícil de insegurança não, vamos ver se dá certo vamos tentar até o último segundo que pode ser que dê certo até hoje eu tenho um pé atrás com relação a uma aposta eu mando pro pessoal mas o pessoal toma cuidado que eu já passei na semana passada a Beto me ofereceu 1890 pra um jogo de 2400 o Atlético Madrigan ganhando 1x0 acertei os 5 tava no sexto muita gente encerrou o pessoal proteja ou encerre eu não encerrei porque eu nunca quis encerrar porque eu sou punter, né? punter não encerra então deixa rolar aí aí perdi tipo mas aí fiquei num momento assim cara ganhando 1x0 o Atlético Madrigan pra tomar 1, né? ele levou um empate um gol de pênalti improvável porque ela não só bola na área tipo o cara subiu nada a ver tem que subir mesmo e aí a nova regra diz que topou na mão independente se foi é pênalti foi pênalti 1x1 acabou eu fiquei olhando assim cara olha a múltipla o que é que faz, né? tá vendo aí? é complicado realmente Estevão você falou que vai pro Betmacher, né? sim eu vou falar um pouco sobre o Betmacher pra o pessoal que tá acompanhando aqui a live poder entender melhor sobre o evento o Betmacher é um evento de apostadores onde vão ter vários influenciadores várias pessoas das apostas palestrando e fazendo um network também interagindo tirando dúvidas então vai ser em Recife agora em abril se eu não me engano dia 21 22 de abril 22 22 feriado ali final de semana feriado de Tiradentes então dia 22 de abril Betmacher últimos ingressos ingressos estão esgotando aí então quem ainda não garantiu garanta a sua vaga o Estevão já adquiriu a dele vai estar lá podendo conhecer vários apostadores você acompanha quem assim do cenário? daqueles que vi lá eu conheço basicamente quase todos eu acompanhava muito o de Minas lá que eu esqueci até o nome dele ele é de Minas é o Tiquinho eu gosto dele porque também além de dar o palpite ele dá o contexto eu nunca gostei só do palpite eu gosto de saber o porquê eu sempre faço aposta nesse sentido o porquê eu estou fazendo aquilo na verdade não só aposta tudo e aí ele é o próprio Danilo né que é o se eu tiver o cartaz eu não tenho facilidade Danilo Pereira vai ter o Cris do Mundo Bet tem o Eric Feitosa também Paulo Barreto Hugo Guedes toda essa galera vai estar lá palestrando e depois eu vou deixar o link o Marcos Vinicius vai estar é Marcos Vinicius também que são Sérgio Panos e todo mundo vai estar lá espero que vocês compareçam também eu acho que tem um full trader também tem muita gente boa que vai estar lá no Betmarch que ainda não garantiu seu ingresso garanta que se não acaba o Betmarch é um dos maiores eventos de apostas e o primeiro evento que vai acontecer no Nordeste também geralmente os eventos são em São Paulo e dessa vez vai ser em Recife você é um cara que viaja bastante também né eu estava olhando no seu Instagram um dia desse e você teve um dia que você estava se eu não me engano era Curitiba Paraná daqui a pouco foi para o Paraguai já visitou a Argentina já assistiu o jogo do Corinthians e tudo mais isso de uns tempos para cá foi tipo essa foi a parte do desbloqueio eu também me perguntava como é que eu vou ir para São Paulo eu não vou nem falar de outro país foi a primeira viagem que você fez foi a primeira fora do estado de avião foi essa como é que eu vou para fora desse estado não tem como e assim essas coisas também auxiliam no desbloqueio sabe é verdade você sai da sua zona de conforto né você vê coisas diferentes lá eu até brinco hoje quem tem limite é município é igual a operadora aí que é sem fronteiras né não pode ter limite e aí fui para essa com minha tia inclusive para o Paraguai também que abete 365 né as apostas esportivas me deu esse presente me deu esse presentinho aí eu consegui né comprar eu tinha um sonho sempre não é sonho mas um objetivo de comprar um iPhone e aí eu investi eu vi uns vídeos na internet um dia você vai poder comprar o pessoal falando bem né todo mundo usando e também aquela métrica né de tipo você tiver dinheiro de comprar um iPhone não compra não invista um dia você vai poder comprar dois comprar quanto você quiser e aí eu acabei que não na época eu não comprei aí consegui esse ganho né e aí consegui comprar inclusive o que eu queria no modelo que eu queria e fui beneficiado aí com isso com essa excursão que foi para Argentina Paraguai e lá para Foz do Iguaçu São Paulo consegui acertar né o Green lá no estádio quase fico doido lá o Yuri Alberto fez o gol aos 43 do segundo tempo que eu tinha colocado para sair acima de sete cantos acima de um e meio gols e e Corinthians vencendo e o Roberto marcando gol aí você imagina no segundo tempo com gol de o Yuri Alberto eu ganhei mas você fez uma única aposta criou uma aposta isso criou a aposta quanto? quatro né coloquei 500 reais aí eu fiquei feliz né corintiano garantei o camarote garantei o viagem garantei o duro tá bom demais muito bom aí tipo essas coisas que eu falo sempre né tipo são únicas que acontecem em nossas vidas né primeira vez que eu fui no estádio aquele negócio todo todo uma estrutura para aquilo tudo mais e aí vai e acontece que realmente não é fácil né você sabe que não é você acertar tipo nesse modelo aí uma criação de aposta ou de quatro principalmente um jogo importante assim que tem um valor sentimental que você foi a primeira vez estava no estádio você foi para o camarote estava no ambiente legal ali e a situação de ser o 43 do segundo tempo cara foi surreal frio 13 graus já acostumado aqui com 30 sem casaco você é louco chegou a chorar de emoção? não chorar não mas fiquei muito feliz muito próximo disso também né muito bom cara eu também acho que a maior experiência que eu tive foi no jogo do Flamengo contra o Grêmio 5x1 naquele jogo 5x0 na verdade do Jorge Jesus e eu estava no camarote lá fiz a aposta no segundo tempo bateu foi muito massa uma experiência que é diferente né um green dentro de casa é uma coisa agora um green no estádio é outra coisa completamente diferente e além do Corinthians você torce para que time? eu torço para o Manchester City né da Inglaterra inclusive tem um campeonato lá no município que é a Champions League municipal lá de Japotã e o meu time é o Manchester City você patrocina lá é o meu time e rola aposta também nesse campeonato? rola rola também muita aposta mas aí a gente naquela vibe de apostador né quando o negócio está ruim não sei o que para um mas é isso ou tem handicap aí ano passado eu consegui ter um faturamento bom com essas apostas peguei uma vantagezinha né peguei dois gols o jogo foi 1x1 e aí eu apostei lá para quem queria conseguir esse ganho porque aí vai na técnica do apostador né a visão você tem que independente se seja várzea ou profissional tem que ter a visão de apostador é verdade ver o valor né você fez a análise viu que tinha valor e fez a aposta pegou um besta lá que foi no achismo foi mais de uma pessoa que apostou né foi várias dois gols dois gols de vantagem de saldo não não tem como né e um jogo que era equilibrado realmente foi equilibrado foi 1x1 o jogo muito bom muito bom A CIDADE NO BRASIL